No dia 21 de dezembro de 1997, na Arábia Saudita, Brasil e Austrália se enfrentavam pela final da Copa das Confederações. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Ronaldo Fenômeno fez o primeiro gol do Brasil no jogo. Aos 27 minutos do primeiro tempo após falha da defesa australiana, Ronaldo Fenômeno fez o segundo do Brasil. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Romário fez o terceiro gol do Brasil. Música 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 Aos 8 minutos do segundo tempo após assistência de cabeça de Ronaldo, Romário fez o quarto gol do Brasil. Música Aos 14 minutos do segundo tempo, Ronaldo fez o terceiro dele no jogo, um hat-trick do fenômeno. Música Música Aos 28 minutos do segundo tempo, Ronaldo foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. Música Romário foi para a cobrança e fez o terceiro dele no jogo, um hat-trick do baixinho. Música Ao final do jogo, o Brasil venceu a Austrália por 6 a 0 com um hat-trick de Ronaldo Fenômeno e um hat-trick de Romário. E aí pessoal, vocês curtiram esse vídeo? Se curtiram, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha aí com seus amigos e até o próximo vídeo! Música Música